No fim de semana, quatro cidades do interior do estado confirmaram os seus primeiros casos de coronavírus. Santa Rosa, Cachoeira do Sul, Canguçu e Novo Hamburgo. Já a capital, Porto Alegre, e cidades como Bagé, Canoas, Ivoti e São Leopoldo tiveram aumento nos casos de covid-19. Aqui no norte do estado, em Erechim, a Secretaria Municipal de Saúde já confirmou três casos de coronavírus. Dois primeiros seriam de pessoas que viajaram para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o terceiro de um homem que viajou para São Paulo. Todos esses três casos estão em isolamento e, segundo as autoridades, apresentaram apenas sintomas leves da doença. Outros nove casos já foram descartados pelas autoridades e três ainda aguardam resultados de exames que estão sendo realizados pelo LACEM. Nós pedimos à população, aqueles que puderem ficar em casa, permaneçam. É importante que ainda se mantenha isolamento social para nós achatarmos a curva de casos. Mas o que se propaga mesmo por aqui são as boas ações. Uma parceria da Universidade Regional Integrada, a URI, de Erechim, doou 90 litros de álcool em gel que serão distribuídos nas unidades básicas de saúde. A mesma parceria, que também tem o apoio de estudantes do campus de Erechim do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem como meta a produção de 600 máscaras para doação, que estão sendo produzidas em 10 impressoras. Além de laboratórios e instituições, empresas locais e profissionais da área também estão apoiando a iniciativa. Belos gestos também na estrada. Com o avanço do coronavírus, decretos municipais fecharam restaurantes em todo o estado. Desta forma, muitos caminhoneiros ficaram sem alimentação. Com esta situação, diversas entidades se reuniram, arrecadaram refeições que estão sendo entregues aos motoristas em rodovias aqui da região. Estamos aqui por vocês. A gente sabe que vocês não têm restaurante fechado. Vocês estão, assim, sabe, trazendo alimento para nós. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer por vocês, tá? Nesta segunda-feira, em Erechim, parte do comércio voltou a funcionar, mas com as portas fechadas e apenas com 30% da capacidade. Ao longo da semana, indústrias e outros setores também voltam a funcionar. Em Passo Fundo, também aqui no norte do estado, o comércio segue fechado e o isolamento segue mantido. Decidimos, em primeiro lugar, que o isolamento continua. A partir da manhã, tudo segue como está, fechado aquilo que já estava fechado e funcionando aquelas atividades que são essenciais. Nos próximos dias, continuaremos fazendo um plano de retomada da economia, que será apresentado assim que possível. Na última sexta-feira, um homem de 86 anos morreu no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, com suspeitas de coronavírus. Segundo a instituição, nessa terça-feira, um exame deve confirmar a causa oficial da morte. Legenda Adriana Zanotto